Direto aqui da Magras, eu estou com a Anny, é claro, e a gente vai falar para vocês e convidar as pessoas para fazer o plano de verão. Com certeza! Que é maravilhoso, não é Anny? A gente vem sempre na correria do nosso dia a dia e agora que está chegando o verão a gente quer correr mais ainda. Então se liga que a gente tem muitas campanhas vindo agora. Você que está aí e quer aproveitar um pouco mais sobre os nossos benefícios, a Magras tem a campanha de até um ano de acompanhamento aqui na clínica. Imagina, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. É só você vir e fazer o seu primeiro passo, conversar com as nossas transformadoras, onde elas vão tirar todas as suas dúvidas, avaliar com muito profissionalismo. É fundamental. Para poder orientar você da melhor forma. Vamos abrir um parênteses, Anny. Eu acho que é super importante nós falarmos da função da transformadora. A transformadora aqui na Magras, ela mapeia praticamente a pessoa para fazer um procedimento acertado, não é? E não ter nenhum problema. E eu acho que isso é importante, essa característica da Magras, que é trabalhar com essa responsabilidade com o seu cliente, não é Anny? Muito. As nossas transformadoras, elas são especialistas em procedimentos corporais e faciais, para que a gente possa entender. Realmente, eu tenho necessidade de fazer esse procedimento? Qual é o mais indicado para o meu objetivo? Porque a gente sabe que existe uma gama enorme de procedimentos. Então, quando bem avaliado, a gente vai poder fazer, muitas vezes, em menor tempo, maior quantidade, ou posso estender mais. Depende também de como acontece a minha rotina. Sem dúvida. Mas tem que fazer algo muito específico. Porque muitas vezes a gente tem pessoas com preenchimento, com botox, ou com alguma cirurgia. E que não pode fazer determinados procedimentos. A gente está apto a receber vocês e conseguir indicar da melhor forma possível. Isso é de muita importância e eu acho que é muito bom nós frisarmos aqui, porque eu posso dizer isso, isso é uma coisa que a Anny não pode dizer, mas existe muita oferta no mercado de tratamentos estéticos. Mas é muito importante, a gente não brinca com isso, de irmos num lugar assim que nos ofereça toda a segurança. Com certeza. E toda a qualificação, não é? Afinal, a gente coloca a nossa vida ali. Com certeza. A gente coloca todas as nossas expectativas, a nossa autoestima. Então, realmente é uma responsabilidade muito grande. E quando a gente fala em magras, a gente sempre, isso remete a emagrecimento. Mas a magras, ela tem desde tratamentos faciais, tem muitos tratamentos, não é? Tem muitos tratamentos. Me cita alguns, Anny. Vamos lá. Para tratamentos faciais, a gente cuida de várias partes, desde as manchas, desde o ressecamento da pele, até as nossas ruguinhas, imperfeições. Então, a gente vai cuidando através de radiofrequência, anidrox facial, tem a terapia combinada facial, botox, preenchimentos, tem muita coisa. Além dos básicos, limpeza de pele, peeling de diamante, outros peelings para fazer ativações. Então, tem muitos cuidados. Cuidado específico para a olheira, para a capada. Então, vai indo bem específico para cada caso. Para cada necessidade. A gente faz uma avaliação, exclusivamente facial, para a gente analisar quais são as reais necessidades. Dentro do que tu realmente precisa e aquilo que tu deseja. Pois é. Tem também os tratamentos corporais, que são inúmeros, não é? São. Nutricionista. Aqui a gente pode fazer tratamentos super combinados, para no final do programa, tu ter atingido o objetivo. Tu ter o melhor resultado, né? Quando a gente combina justamente isso, a gente percebe que a alimentação é um 70% de um resultado. A estética ajuda muito. Não adianta dizer que não funciona se a gente não ajuda, não é? Não adianta dizer para a Nutri Nutri e faço tudo certinho. Mas aqui a gente encontra um incentivo, um estímulo suficiente e um tratamento super rico. Não é? É verdade. No corporal a gente tem muita coisa também. E aí ele vai ser direcionado justamente para cada objetivo. Redução de celulite, redução de gordura localizada, flacidez. Pode ser para estria também. Muitas vezes a gente se cobre. Com certeza. Porque a gente tem vergonha das marcas que aconteceram na nossa história. Então a gente consegue ir sempre amenizando e melhorando a nossa qualidade de vida e a maneira como a gente se vê perante o espelho. Eu acho que elas não precisam de nem mais motivo, não é? Para vir aqui para a Magras. Porque a gente fica louca para começar um tratamento e já vê os resultados. Então vem você também aqui para a Nilo Vessanha ou para a Eudora Berlink. Entre no Insta da Magras para conhecer um pouco mais do trabalho deles. Mas aqui a gente encontra comprometimento, qualificação e responsabilidade. Vem para cá.